Oi gente, aqui é o Luan Santana. Agora eu sou todo seu 24 horas por dia. É que os meus melhores shows estão no Mais Bizz pra você assistir a qualquer hora. Por apenas R$ 14,90 por mês, você assiste a esse e a muitos outros shows a qualquer hora. Você topa? Então assine o Mais Bizz que eu vou instar. Mais Bizz, show que não acaba.